o pessoal com imensa tristeza que eu vou iniciar esse vídeo aqui estamos aqui no nosso pala eu consegui apagar o vídeo do paladino que eu gravei galera eu aqui reformulando os meus vídeos que eu já tinha gravado muitos acabei apagando isso é normal acontecer se você é YouTube não acha que nunca vai acontecer com você como eu estou postando dois vídeos por dia e eu comecei a gravar os vídeos de terraria aqui eu fui apagar os que estavam gravados para não misturar tudo e depois eu me confundir acabei apagando o vídeo do paladino mano esse vídeo tava muito legal eu trouxe os conceitos novos eu trouxe o paladino lá da t4 galera o peide lá da t4 para cá fiz as missões muito difícil com esse set do paladino aqui muito fraco e consegui vir aqui trazer os vídeos para vocês da das quest amarela e eu fiz o que eu apaguei eu não acredito nisso mano eu não acredito tem algumas pessoas me pedindo tem dois inscritos algumas pessoas já me pediram quando o YouTube fala para você que tem muita gente pedindo não acredite gente é só um dois aí não tem não existe isso de muita gente pedindo não mas enfim eu sei que que muita gente que não comenta gosta de que eu traga as histórias aqui para vocês nós estamos no momento muito legal na história aqui da t5 então o que que eu decidi fazer galera como eu perdi esse vídeo não tem como eu gravar de novo não tem como trazer o meu sacerdote ou meu mago fazer as missões tudo de novo não vai dar tempo de eu postar para vocês aí no decorrer da semana que eu queria trazer né então o que que eu vou fazer eu cheio no meu druida vocês estão vendo aí bom pessoal então seguinte eu decidi aqui porque como eu tô upando o druida aqui né para tentar pegar a conquista aqui eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma ruxada com ele aqui sem gravar sem fazer live também que para mim não tomar bloco ou algo do tipo e aí eu vou tô cheio de porção lá ó ativada eu vou fazer algumas quest aqui para nós tentar pegar esse nível 32 rapidão aí beleza e aí nós vamos continuar né eu até finalizei lá porque quando eu estava fazendo vários do is estava upando então eu decidi ruxar parei de gravar parei de contar a história fiz as missões sem ler a história e conseguimos a nossa conquista né nossa conquista de o primeiro druida nível 32 não agora eu vou fazer o seguinte o josias acabou de chegar aí dá um grito aí eu vou fazer o seguinte agora eu vou pegar o rux que eu fiz no druida e vou botar as cenas e vou narrar somente a história para a galera não ficar voando aí na história porque acontece umas partes aqui bem importantes inclusive tem esses buracos aqui para você não entrar no errado que é importante e a conta mais um pouco da história né do sig é esse mergulhado aqui ó é um dos melhores mergulhado aqui é então vamos começar contando a história aí para me tentar eu ver se eu me lembro né tentar narrar para vocês aqui para vocês entenderem beleza então vamos daqui pessoal né olha só esse que você vê aí é o geek guis guis eu não sei nem falar o nome desse cara ele é um dos melhores mergulhadores aí é do território dos navios tá e por ele ser um dos melhores mergulha mergulhadores ele foi perseguido e ele fraudou a morte dele ali ele fingiu que morreu deixou cair as partes os equipamentos dele quero equipamentos muito valiosos equipamentos mais 10 e ali os caras até os piratas brigaram entre si para roubar a peça da das da roupa dele por ser uma peça tão boa e tal e com isso ele saiu nadando por ele já ser um ótimo nadador não precisou do equipamento e veio para cá para essa ilha né e ficou aqui nessa ilha é vamos dizer assim abandonada é por isso que tá só ele aí nessa ilha né e só que uma bruxa jogou um feitiço nele eu acho que deve ser a bruxa do mar né ou ele foi beijado por uma sereia ou alguma criatura do mar que eu não sei não fala qual é que fez com que ele perdesse a memória né então nós já vamos aqui direto para a primeira missão que a primeira missão fazer um remédio para ele para que ele recupere a memória dele né quando você alimenta esses gargulhos esses esses caramujos aí nasce uma planta na costa dele e aí a gente vai pegar essa planta na costa que tem uma toxina muito alta que vai poder ativar né as coisas do cérebro dele quem sabe voltar à memória dele tá aí nós vamos entregar para ele tal dona quest nós vamos para outra missão a próxima missão a gente tem que fazer o atributo para essa para que também ele pague essa maldição dele né ele tem uma maldição por tá muito tempo debaixo da água não sei é tipo como se fosse um tributo que ele fazia diariamente né talvez até por isso que ele na de bem aí debaixo da água é ele tinha que matar alguns tubarões tubarões pretos tubarões brancos e dá o sacrifício nesse totem aí né do córrego negro córrego negro córrego branco aí você mata os tubarões dois de cada entrega em cada totem né E aí a missão já tá concluída tubarão preto e tubarão branco beleza e a próxima missão que a gente fez que ela é muito importante por isso que eu tô trazendo o vídeo aqui para vocês que essa missão do redemoinho porque se você for no redemoinho errado você vai ter que pegar um item lá de novo e tal fazer um um rolê danado então você vai nesse redemoinho da esquerda para cima que esse que você tá vendo aí agora tá você entra nele e aí você vai entrar direto nessa sala nessa área aonde tá é essa alma dos piratas né é essa área ela é uma área pouco visitada que só o o guix né o guix sabe aonde essa área e pela gente ajudar ele a se livrar da maldição ele deu acesso para nós essa área e nessa área ela é tão perigosa os redemoinhos são tão fortes que ela fundou muitos navios de elfos e os navios muitos ricos né que tem muitas riquezas e talvez o relógio do tempo que a relíquia que nós estamos procurando essa relíquia ela é muito valiosa ela poderia estar em algum desses navios então nós vamos falar com os fantasmas entregar um item que faça eles se lembrar da memória deles e assim dizer algumas pistas para que a gente possa ver qual é o navio que tem algumas relíquias valiosas né só que essa 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 missão ela é bem chata porque tem vários itens tem concha apito astrolábio e tem também fio de corda né eu vou falar aqui pra você gente mas eu posso estar errado tá o primeiro de baixo ele vai pegar se eu não me engano o primeiro de baixo pega o astrolábio o apito é o último da esquerda da esquerda daqui aí é o de cima lá o primeiro lá de cima é a concha tá e quais são os outros itens que tem o fio de corda é o da é o da direita ou é o de cima se não for você troca mas é bem fácil basta você pegar esses troços aí né você vai pegar os itens valiosos e aí vai falar com eles não tem como você errar né você vai lá pito não corda não aí vai apertando que uma hora você vai donar tá bom eu fiz tudo certinho falei para vocês lá de uma lapada só então a gente finaliza essas missões aí fiz bem curto mesmo para não ficar muito longo né para a gente voltar com essa série para semana que vem a gente já trazer mais episódios das quest amarela dessa vez eu não vou apagar gente né pessoal então eu quero lembrar vocês que hoje à tarde vai ter vídeo de terra é muito bom master molde tá muito difícil tô morrendo demais se você quer me ver morrer vai lá no master molde seis horas que tá muito legal e vocês deixam um comentário para o que vocês querem que eu faça lá na série tá então amanhã a gente vai ter um vídeo muito importante o vídeo muito bacana muito engraçado vale a pena você ficar até o final do vídeo para você ver alguns memes é a gente falando sobre os atributos aqui da t4 né o atributo de você andar mais rápido atributo de você ficar mais tempo debaixo da água e o atributo de você causar mais dano nos mobs que são os mais importantes vou trazer para vocês aqui o que que vale a pena se vale pena usar o cajado se vale a pena encantar qual é a bota que é melhor para você comprar qual é o elmo que é melhor para você comprar então vídeo de amanhã vai ser bem importante né eu só não exclui esse porque já tá tudo programado para amanhã e para sábado e esse e hoje ia ficar sem vídeo no caso isso que eu tô trazendo aqui para vocês contando a historinha né e agora nós vamos continuar ajudando o gigs que ele vai levar a gente agora para nova área lá aonde realmente está os navios bem ricos né que os elfos refrescaram a memória ele traduziu aqui a mensagem deles e agora nós vamos para lá beleza então gente se inscreve no canal deixe o like marque o sininho para você não perder o próximo vídeo aí né gente e deixa o comentário que você tá achando das histórias aqui da t5 você já leu aí tal já mais para frente tem escrito que me dá spoiler mano da parte final os cara mandou foto para mim gente não me dá spoiler eu já tomei spoiler quando eu chegar lá eu vou ficar tipo esse é o relógio eu já vi se eu não tivesse visto eu ia ficar nossa olha o relógio do tempo e tal a vambora vamos fazer essa série que ainda tem muita coisa que eu ainda não vi ainda não vi a bruxa do mar ainda não vi alguns boys ainda não vi muita coisa aí tá tô tentando me policiar o máximo para mim reagir na hora aqui né pô chegamos e como fizemos a conquista beleza gente até o próximo vídeo fique com deus aquele forte braço e falou galera fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti